Bíblica, deteriora dando conta coisa pública Quanto choro, quanta fome, quanta súplica Quanto nojo de saber que gente estúpida De mamatas vão vivendo na república Chegou lá sem declarar riqueza súplica Joga o jogo, diga na postura bíblica Diga na procura, lá postura sêneca Vem política, estúpida e anêmica Vem política, ratítica, sínica Só que fazem inflação de forma síclica Nem precisa consultar a estatística Pois de fato a gente sente a vida rústica Que não há como mudar o tom da boca O problema não vai mudar, vai melhorar, vai ficar nítida E a sua, sua alegria de viver será explícita Os palanques bem montados, boa fústica Sou patente das promessas de política De política e política De política e política De política e política Só me vira, foca a brua, vem o cérebro Quero que me enlare De política e política De política e política E tudo acaba em samba Essa política gerando gente cínica O povo mais cada vez ficando cético O gabiro será um dia milimétrico São escândalos, processos quilométricos São sequestros, foca a trua, tem inquérito Vem ser parente, se promove pelo mérito Superfaturada, compra coisa lícita Divulgado o resultado da balística Mas só se tinha um tiro certo para o céfalo Zero, dois na inflação, efeito ínfimo Galopante volta, pera, segue o ritmo Com a doença degradando Então o político declara ser um médico E de agronófica que a cura é pelo empréstimo Com defesa vai ter o poder um dízimo E ao problema ele recebe um chameco ladrão E toda verba vai pro corpo dos corruptos E todo povo ajoelhado ante um púlpito Ora Deus pede luz para o façador Encarnado na figura do público De política e política De política e política De política e política Só mentira, foca a trua, tem mulheres De política e política De política e política De política e política Só mentira, foca a trua, tem mulheres De política Vá cabra e samba Abando no futuro cibernética Com videogame de silêncio e informática Milizados com a planta magnética E essa política atrasando o sul da América Demagogia se tornando vida prática Recessão na economia mais estática A gente não sabemos nenhuma gramática E na saúde como a coisa está dramática E ganho 29, fora a matemática Lá vai imposto numa construção lunática Seve debate na TV, caiu na sacreira Novos, novos, na vela de forma sádica Outros bobos querem resolver a mágica Alguns acharam a solução com o ponto máxima Outros já preferem agir de forma safista E tudo vai se aprofundando na retórica E de política o povo está com bólica E vai levando na sua vidinha módica Quando o quê? Da risada cê tem cócega O salário de miséria, coisa cônica Proventarismo, monarquia ou república Mudo nome, terão todos fama única Se não se muda a mentalidade ilúdrica O modo de encarar a coisa pública Enquanto isso a esperança é mais um brinco lá Secando a roupa no farol ainda úmida O sol batendo numa gota d'água fúrgida O que será de nós e o nosso hábito? Sujando as gotas e paramos a política A inflação é consequência desse cólera E todo o mal que nos assola é uma alíquota Sujo modante principal é a política Essa política sem lógica sem nexo Essa política do próprio paradoxo Essa política larica mais que tóxico Essa política não faz bem no plexo Essa política que não respeita sexo Essa política perdida e se complexo Essa política mentira sem anexo Essa política do choque sem retoxo E de política em política 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 É de política em política É de política em política E de política em política E de política em política Obrigado.